Foi por volta das quatro horas da tarde, no cruzamento das ruas Xingu e Genuíno Piacentini, no centro de Pato Branco. A colisão foi entre este automóvel K e este Golf. No K estavam três pessoas, a condutora e outros dois passageiros. No Golf, somente a condutora. Danos nos dois veículos. Por sorte, ninguém se feriu com gravidade. Equipes do SAMU e do SEAT do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar os primeiros socorros aos envolvidos. Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local do acidente para os procedimentos cabíveis.